Fala galera do Backstage, como é que vocês estão tudo em ordem? Seguinte galera, estamos aqui na nossa pista particular para poder testar o desempenho do nosso Golf GTI 0km Então a gente está aqui nessa pista fechada, conforme eu falo para vocês, estamos aqui numa pista sem movimento nenhum Para a gente poder fazer nossos testes com segurança, como uma forma de entretenimento Então de maneira alguma é querer arrumar rolo com a prefeitura ou qualquer tipo de coisa fazendo corrida na rua Fazendo acelero na rua, então por isso que a gente procura um lugar ermo, um lugar vazio Onde a gente pode fazer esses testes com bastante segurança Então galera, conforme vocês sabem, a gente mediu aqui o 0 a 100 nessa mesma pista aqui, nesse mesmo trecho De vários carros né, nós medimos o do Passatão, do Mini Cooper né, e aí agora a gente vai medir o do Golf GTI Por que galera? Como esse carro está 100% original, conforme vocês sabem, filtro de papelão, todos os catalisadores né 100% original, a gente quer saber quanto que esse carro vai fazer de 0 a 100 Também é interessante saber de 100 a 200, porque galera, como a gente vai mexer nesse carro, é interessante a gente ver o quão ele vai melhorar E outra curiosidade que eu quero saber, eu quero saber a diferença dele para o Passat Eu nunca vou esquecer que o Passat, nessa pista aqui, fez de 0 a 100 em 6.9 segundos Cara, é uma marca muito rápida O nosso Mini Cooper, por sua vez, acho que fez em 5.8 né, mas o Golf não vai bater o Mini Cooper, sinto muito O Mini Cooper é Stage 2, ele é mais levinho De 0 a 100 o Golf não vai bater, tá? Mas se o Golf tiver um Stage 2, né, para frente aí, também não vai bater o 0 a 100 do Mini Vai bater o 100 a 200 O 100 a 200 do Mini, acho que a gente nunca fez, vamos ver se um dia a gente pega e faz o 100 a 200 do Mini O 100 a 200 do Mini não é tão bom, o bom do Mini é o 0 a 100, né? Então, vamos fazer a medição? Vamos lá fazer a medição então É muito simples, galera É nesse mesmo trecho onde eu paro A árvore tá ali, né, conforme vocês viram, né? A porteira tá pra lá Então a gente para sempre no meio do lugar, né? Galera, tá a 30 graus de temperatura externa Eu acho que é interessante também deixar claro Que... Esse carro tá abastecido com OctaPro, tá? Eu não abasteço gasolina comum nos meus carros, conforme vocês sabem, tá? Ah, e por que, Dudu? Você é muito frescurento com isso aí Galera, tipo assim, a gasolina OctaPro, além de dar mais potência pro carro Em carro original, nem vou falar que dá tanta potência assim É pouca coisa, eu acho que não muda muita coisa não, carro original Agora, você melhora a durabilidade do carro, entendeu? Muita coisa Você melhora Então Ih, rapaz, começou a dar shabu nesse trem aqui já Então a gente vai usar o RaceLogic V-Box Que é esse aparelho aqui Porque é o método mais correto, galera Não tem jeito Isso aqui é... É coisa que até as quatro rodas usa, sim Mas é muito mais preciso O V-Box, ele é muito mais carrasco e preciso Do que o... Aquela caixinha, aquele drag que o povo usa, né? Bom, vamos lá Pra gente poder fazer o 0 a 100 do Golf A gente tem que pôr no modo Sport Né? Primeira coisa Vamos apertar e desligar o... Apertar e segurar Controle de estabilidade de ação ESC Sport Desativar ar-condicionado Câmbio no S Vamos lá Eu vou tentar... Vou deixar ele fazer no S E eu vou trocar manualmente depois Pra gente ver se a gente consegue um número melhor Outra coisa que eu queria ver Temperatura de... Do motor, cara Temperatura de óleo Não sei se vai ter aqui nesse carro Vamos ver se vai ter... Temperatura do óleo 105... Nossa, tá quente o óleo, hein? Ave Maria Trabalha quente o GTI, hein? 105 graus de temperatura de óleo Muito alto Mas vamos lá, então Caramba Olha o 0 a 100 do GTI, moço Caramba, cara Olha só 6,5... Deixa eu ver aí, dá pra ver, ó 6,5... Nossa, é bem mais rápido Do que o Passat, cara Olha só que show Sério mesmo Fiquei impressionado com o 0 a 100 do GTI original, hein? 6,5... Muito bom Detalhe, ó... 110 graus de temperatura externa O que eu vou tentar fazer agora, galera? Eu vou tentar tocar uma tocada manual, né? Então vai ser no M E a gente vai passar de marcha Em vez de deixar ir lá no 7 igual foi Trocar em 6, né? Então vamos lá 6,6... Pior Piorou Olha só, galera Piorou Mas 0,1 0,1 Caramba, cara Show de bola O que nós vamos fazer agora, galera? Eu quero medir O 100 a 200 Tá? Então nós vamos colocar aqui no V-Box agora O 100 a 200 Vamos medir o 100 a 200 Que eu tô curioso pra saber Qual vai ser A gente vai medir 0 a 100 E 100 a 200 também Então Eu tô curioso pra saber qual vai ser O 100 a 200 desse carro aqui, cara Vamos ver agora Beleza? Bom, vamos lá Eu vou resetar aqui Como eu tava no S Vai ficar no S ainda Ó, 100 por hora Na hora que ele bater 200 Eu vou mostrar pra vocês Bateu Vou mostrar pra vocês aqui Quanto que fez Calma aí Vamos parar o GTI Que eu não quero torrar os freios dele Porque vim de 200 por hora é foda Eu venho reduzindo na marcha mesmo Mas tá aqui, ó O 100 a 200 GT 15 Olha aí, ó 15 e meio Tá vendo? Cara Olha Eu vou falar uma coisa pra vocês Parece que o 100 a 200 do Golf É... Sei lá, hein, cara 15 e meio é bom Eu não sei se eu acho Eu acho que o meu Mini Deve fazer de 100 a 200 em 15 também 14.9 Né? Cara, foi muito bom até Muito bom 15 e meio Galera Só pra vocês terem uma ideia Isso aqui vai baixar De um tanto Que vocês não estão entendendo Vocês estão vendo De 100 a 200 em 15.5, né? Nessa mesma pista Na hora que a gente tiver Com o carro mexido Aí vocês vão entender O que eu tô falando Na hora que tiver Com o carro mexido Você vai fazer Menos de 10 segundos Que tal fazer Na metade do tempo? Né? Nossa senhora Legal pra caramba, hein, galera? Então é isso aí Era o que eu queria saber Gostei dos números, né? Então a gente fez Um 0 a 100 em 6.5 100 a 200 em 15.5 Tá ótimo, né? Gasolina Octa Pro Carro 100% original Com filtro de papelão Tá? Muito bom O desempenho Do Golfão GTI Tá? É uma pena Que o Golf não tem aqui Os mostradores de turbo E tudo mais Em breve Em breve ele vai ter Tá, galera? Fiquem tranquilos Quanto a isso Em breve ele vai ter Tudo isso aí E muito mais Né? Depois eu vou fazer Um vídeo mostrando Pra vocês, tá? Mas é isso aí Tá? Encerrado o assunto Golfão GTI Tomou benga Do Mini Mas o Mini É Stage 2 Tá, galera? Se o Mini Se o Mini fosse Stage 1 Stage 1 Eu falo que ainda Daria pau no Golf Mas se fosse original O Golf ia surrar O Mini Né? O Golf ele é forte Original É que o Mini Meu lá, cara Aquele mapa Manic Lá Vou contar uma coisa Pra vocês Aquele negócio Lá é fora de brincadeira Aquele mapa Manic Que eu tenho no Mini Lá é o melhor mapa Que tem pro Mini 1.6 Sensacional Mas tá bom demais O Golfão Então gravem Esses dados 0 a 100 em 6,5 100 a 200 em 15,5 Tá? Excelentes números Beleza? Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo E aguardo vocês Para o próximo vídeo do canal Beleza, galera? Falou!